Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu me chamo Guilherme Silva e hoje a gente vai continuar nossa série sobre programação assíncrona. Esse já é o segundo vídeo de quatro e hoje a gente vai aprender como utilizar os callbacks na programação assíncrona, beleza? Então galera, um filter pode ser completado de duas formas, tanto com um valor, se o filter deu certo, ou com um erro, caso ele tenha dado errado. E para a gente lidar com esses eventos, a gente pode estar instalando manualmente callbacks nesse filter. Assim a gente consegue estar tratando o erro ou o valor quando ele estiver disponível, ou seja, assim que o filter é completado. Então eu estou aqui com o exemplo da aula anterior, a gente criou aqui uma função getPosts, que chama esse endpoint aqui do JSON Placeholder, é uma API de testes. E aí a gente criou a nossa URI bem aqui, aqui a gente fez a nossa requisição de fato, a gente esperou essa requisição ser completada com uma resposta ou um erro, e aí a gente armazenou aqui a nossa variável response. Depois a gente decodificou ela com essa função aqui do Dart e armazenamos o resultado aqui nessa variável result. Por fim a gente retornou ela. Agora a gente vai aqui para a função main e vai entender como é que a gente pode estar instalando callbacks aqui nessa função do getPosts, beleza? Vamos começar aqui criando uma variável do tipo filter, chamada filter, e ela vai receber o resultado de getPosts, ok? Agora a gente vai instalar um callback aqui nessa variável filter, para ela estar tratando o valor e o erro do resultado dessa função bem aqui. Então como é que a gente faz? A gente chama a nossa variável filter.den, e aí a gente pode exibir o valor aqui que ele retorna para a gente, beleza? Então o que é que está acontecendo aqui? A gente está adicionando um callback, a nossa variável filter, chamado den, que é executado assim que a nossa função termina com um valor, ok? Então quando ela for completada, quando ele terminar aqui de fazer a requisição, aguardou por ela, decodificou o body e retornou, ele vai armazenar esse valor aqui nessa variável e vai exibir aqui para a gente, ok? Então agora eu vou executar aqui, e você pode ver que depois que ele terminou de executar a função, ele caiu aqui nesse callback e printou para a gente o valor que ele retornou aqui dentro da função, ok? Da mesma forma você pode estar adicionando um outro callback chamado catchError, e ele vai ser executado se o nosso filter retornar com algum erro. Aqui a gente só vai exibir o erro, e aí para a gente ver acontecendo o erro, a gente vai alterar o URL aqui, e vai executar novamente. Pronto, ele caiu lá no catchError. Então isso daqui são callbacks, que são funções que são chamadas assim, que o filter termina de fazer a tarefa dele, e aí ele chama uma dessas funções. Então elas servem para você estar tratando o valor que ele retorna, ou estar tratando o erro que ele também pode retornar caso a operação aqui dentro da função assíncrona dê errado. Outro callback que a gente pode adicionar na nossa variável filter é chamado de when complete. Ele basicamente faz a mesma coisa que esse daqui de cima, mas ele não se importa com o resultado. Então, tanto se o resultado for um valor, ou se for um erro, ele vai executar essa função que você está passando aqui dentro. Então não importa se o filter for completado com o valor ou com o erro, ele vai chamar essa função aqui dentro, beleza? Então vamos só exibir aqui um valor, como por exemplo, terminado. Vamos salvar e vamos executar. Você pode ver que assim que ele terminou a execução do getPorts, ele exibiu aqui o terminado, certo? Então, quando o filter foi completado, não importa se com o erro ou com algum valor, ele executou essa função aqui dentro. Para a gente ver o erro também acontecendo, a gente vai alterar de novo a nossa URL. Vamos salvar e executar. Então deu um erro e mesmo assim ele executou a função when complete, porque ela independe se o filter for completado com o valor ou com o erro. Outro callback bem legal, que você pode estar adicionando as suas variáveis do tipo filter, é o chamado timeout. Então, para a gente ver isso acontecendo, a gente vai criar uma função aqui que retorna um filter de string. Vamos chamar ela de função assíncrona. Vamos marcar ela como assíncrona. Vamos utilizar aqui o nosso operador await. Vamos chamar a nossa classe filter.delayed. Delayed é um construtor nomeado. E os construtores são o assunto do nosso próximo vídeo, beleza? Vamos passar uma duration de 5 segundos. Ok. E aí, assim que ele terminar isso daí, ele vai retornar uma string para a gente. Vamos chamar aqui de completo. Então, aqui na nossa função assíncrona, a gente está criando um delay de 5 segundos utilizando esse construtor aqui. E aí, a gente está usando o nosso operador await para aguardar esse timer, finalizar. E então, ele vai retornar essa string aqui que a gente disse que ele ia retornar aqui na nossa função. E aí, aqui em cima, a gente vai estar chamando essa função, beleza? Primeiro, a gente vai guardar o resultado dela em uma variável, result. Vamos aguardar a execução dela e vamos chamar ela aqui agora de função assíncrona. Aí, como essa função retorna um filter, a gente pode adicionar aqui no final um callback chamado timeout. A gente consegue passar uma duration que é o que ele pede aqui. Então, vamos passar uma duration de 10 segundos e vamos printar o resultado aqui no final. Então, o que está acontecendo aqui? A gente anexou um timeout de 10 segundos à nossa função assíncrona. Isso quer dizer que ela tem 10 segundos para completar essa requisição aqui. A gente sabe que vai dar certo porque, no máximo, ela está durando 5 segundos. Então, ele vai retornar o completo, a nossa string completa e vai armazenar aqui em resultado e exibir. Então, ela consegue fazer todo esse processo dentro dos 10 segundos. Então, a função vai dar certo. Vamos executar aqui para ver se vai funcionar. Depois de 10 segundos, pronto, completou. Então, ele conseguiu executar a operação dele dentro dos 10 segundos que a gente especificou aqui dentro do timeout e conseguiu retornar a string normalmente. Esse daqui é o caso em que a nossa função consegue fazer todo o processamento dela dentro do timeout que a gente especificou aqui. Mas, às vezes, ela pode demorar mais do que o esperado. Então, como é que a gente pode tratar quando ocorrer essa exceção? a gente pode utilizar o outro parâmetro do timeout chamado onTimeout e ele espera que você passe aqui uma função anônima que vai fazer alguma coisa caso ele não consiga executar a sua função dentro da duration que você passou aqui no primeiro parâmetro. Então, o que a gente quer fazer aqui quando ele passar do tempo do onTimeout? A gente quer apenas que ele retorne uma string para a gente. vamos colocar aqui como timeout ou seja, passou do tempo e deveria retornar algum valor para a função. Beleza? E agora a gente vai alterar aqui o nosso timeout para um segundo ou seja, ele vai tentar executar essa função apenas em um segundo só que a gente sabe que já não vai dar certo porque ele precisa de 5 segundos para conseguir retornar a string. Então, ele vai cair aqui no onTimeout vai retornar o valor timeout e vai armazenar aqui nessa variável. Beleza? No final ele vai exibir aqui para a gente. Vamos ver se vai acontecer isso. Então, a gente viu aqui que ele retornou corretamente o timeout porque ele não conseguiu executar essa função em apenas um segundo então ele caiu aqui no outro parâmetro onTimeout. Beleza? Se a sua função levar mais tempo para ser executada do que a duration que você passou aqui no primeiro parâmetro e você não passar esse outro parâmetro aqui, um timeout porque ela vai cair aqui ela vai retornar para você uma exception. Beleza? Então, vamos ver aqui quando você não trata a função. A gente pode ver aqui que ele retornou um timeout exception. Beleza? Então, galera no vídeo de hoje a gente aprendeu a estar anexando callbacks as nossas variáveis filters, beleza? Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo já se inscreve no canal para não perder o próximo a gente vai estar falando de construtores até o próximo vídeo então falou! Tchau!